Este é mais um fone Soundpeats que eu trago aqui para o canal, dessa vez o Soundpeats Mini Pro HS. Eu já avaliei aqui o Mini Pro e ele teve uma nota boa em geral lá na minha tabela, comparável com alguns fones até mais caros do que ele. E agora veio essa versão HS com a implementação do Bluetooth 5.3 e também o codec LDAC. Mas além da qualidade de conexão e do som, vamos avaliar também como ficou o nível de redução de ruído, de modo ambiente e a qualidade de captação dos microfones. Tudo avaliado e definidas as notas para ranquear na minha tabela comparativa. Essa tabela tem ajudado muita gente na dúvida de qual produto comprar, justamente porque eu listo as diferenças de cada um para que fique mais prática a pesquisa e a pessoa possa escolher de acordo com as suas prioridades. O link dela e também para a compra dos fones estão aqui na descrição. Este daqui já veio com uma caixinha um pouco diferente, não sei se vão vir todos os próximos fones nesse tipo de caixa aqui, estão investindo mais, está aqui o desenho dos fones, o certificado Hi-Res e também aqui o codec LDAC e ele é o Soundpeats Mini Pro HS. Então vamos abrir ele aqui para a gente ver melhor como que ele vem, já vem também uma forma de apresentação diferente. Vou tirar aqui os fones, beleza, está aqui. Aqui a gente tem também essa forma que lembra demais os fones da Apple, os AirPods, também vem dessa forma aqui as borrachinhas, são dois pares extras e aqui o cabinho dele USB tipo C e aqui na parte de dentro que fica preso aqui, olha só, vamos puxar aqui, ele tem também o manual e as informações aqui do aplicativo dele, o aplicativo da Soundpeats. E a case dele é do mesmo tamanho, bem parecida com a do Mini Pro, só que tem esses pontinhos bronze aqui, meio dourado aqui e a case ela é meio que emborrachada, igual também do Mini Pro. Aqui na parte de trás tem entrada de carregamento USB tipo C, ele tem escrito Soundpeats aqui embaixo relevo e aqui ele tem um ledzinho. Então vamos abrir aqui, olha só, os fones são bem pequenos mesmo, esse aqui já parece demais com o Mini Pro normal, com a logo da Soundpeats aqui, o ledzinho dos fones aqui, indicando que eles estão carregando. Vou tirar eles aqui, para te mostrar melhor e olha só, são fones bem pequenos, para quem gosta de fones discretos, esse aqui vai ficar dentro do seu ouvido ali, bem escondidinho, então é bem legal mesmo, as borrachinhas dele são macias e o encaixe dele também é bem legal. Já quanto à autonomia dele, contando com 60% do volume, se você utilizar com ANC desligado, são 8 horas e 28 horas totais. Agora se você ligar o ANC, são 6 horas e 21 horas totais, se você utilizar o LDAC sem ANC, você vai ter 5 horas e meia de autonomia, como você pode ver, isso gasta mais bateria do que o próprio ANC. Agora se você utilizar tudo ativado, LDAC on, cancelamento de ruído ligado, 4 horas e meia de autonomia, tá? E a case consegue dar até 2 cargas e meia nos fones. Esse ledzinho aqui da case, se ele estiver laranjado dessa forma aqui, é porque está entre 10% e 49%. Se ele estiver verde, está acima de 50%, se ele estiver vermelho, está abaixo de 10%. A case só carrega mesmo através aqui do cabo USB tipo C, não tem carregamento rápido e o protocolo dos fones é o IPX5. Então, o encaixe dele não muda nada em relação ao Mini Pro antigo, né? Eles encaixam bem, as borrachinhas vedam bem também o ambiente externo. Não passa a maior segurança do mundo, vez ou outra você vai sentir vontade de ajustar ele nos ouvidos com receio de cair, mas pelo menos comigo isso não aconteceu nenhuma vez, tá? Com a borrachinha correta você melhora essa firmeza e até o conforto dele, podendo incomodar bastante aí se você utilizar uma borrachinha maior do que é necessária para o seu ouvido. O Bluetooth dele é o 5.3, né? E quando você retira os fones eles identificam, então não basta abrir a case, né? E vai aparecer lá Soundpeats Mini Pro HS. E qualquer problema de conexão que você tiver, tanto entre os fones ou dos fones com o seu celular, você manda esquecer do seu celular ou de qualquer celular que ele tenha conectado, coloca os fones na case e segura pressionado nos dois fones por 10 segundos na área de toque, até que os LEDs dos fones vão piscar branco e vermelho duas vezes. E vamos aqui para as funções da Soundpeats, que é meio que um padrão por agora, né? Então você consegue ligar os fones segurando por um segundo e meio, e se você quiser desligar os fones são 10 segundos individualmente. Para você controlar o volume é uma vez do lado esquerdo, uma vez do lado direito. Para passar para a próxima música é um segundo e meio do lado direito, play e pause duas vezes em qualquer dos lados, assistente três vezes do lado direito e modo jogo três vezes do lado esquerdo. Um segundo e meio do lado esquerdo, ao invés de voltar a música, você vai alternar entre os modos de cancelamento de ruído. Para a tendência é a ligação são duas vezes em qualquer dos lados, e para rejeitar um segundo e meio em qualquer dos lados. Bom, infelizmente o aplicativo da Soundpeats é muito simples, né? Ele vai servir basicamente para você atualizar seu fone, para você controlar o volume através do aplicativo, se você quiser. Você pode escolher também entre os presets de equalização, que já estão disponíveis no aplicativo, ou até criar sua própria equalização. Você pode ativar e desativar o modo ambiente, ANC e alternar para o modo normal. Pode ativar e desativar o modo jogo, e também desativar a função de um toque, para você evitar um acionamento acidental, né? Quando você for ajustar os fones, principalmente eles que são bem pequenos, ou até mesmo se você for tentar dormir com eles, deitar por cima deles. Ou seja, não tem como configurar nada ainda, né? Mas eu espero que em breve eles implementem essas configurações. E ele tem um nível de cancelamento de ruído bem legal, né? Não é um nível de fones mais caros, como você pode ver a nota dele lá na minha tabela, mas o fato é que eu não percebi diferença em relação ao modelo normal dele, o Soundpeats Mini Pro. Mas dá-se uma boa diferença, tá? Em locais como academia, algum local com música de fundo, e ruído de ar-condicionado, ventilador, etc. Ele vai conseguir reduzir bem. Infelizmente, tem bastante barulho de vento quando bate aqui nos fones, então, para quem for utilizar nessa situação, vai ouvir todo o ruído de vento, porque ele não elimina nada, tá? Já o modo ambiente, ele não tem delay nenhum, tem uma boa abertura dos microfones, né? Funciona para o que ele se propõe, né? Que é justamente abrir os microfones, você poder conversar sem tirar os fones do ouvido. E nesse caso, eu achei que ele foi um pouco melhor até do que o Mini Pro normal, tá? Ainda poderia eliminar um pouco mais as borrachinhas, mas funciona bem. O maior problema, assim como no ANC, é o alto ruído de vento que ele tem também. Bom, então esse daqui já é o Mini Pro HS, né? Para a gente poder avaliar a qualidade do microfone dele. Já que ele é um fone que tem as cápsulas muito pequenas, né? Então, os microfones ficam longe da boca, então, vamos avaliar aí como que é essa captação. E agora também, para a gente avaliar o ANC, né? Que é a redução de ruído em ligações, para a gente ver como que ele elimina esse ruído e como que fica a ligação quando você estiver nesse tipo de ambiente. Agora, em questão de som, ele também é muito parecido com o Mini Pro normal. Tem um ótimo volume e boa qualidade. Os graves dele são fortes e profundos, sem estourar e com um bom balanceamento. Tem boa definição dos médios e agudos, com bom destaque das vozes. Eu não percebi distorções no volume máximo e quando liga o ANC, ajuda muito promovendo aí uma boa imersão. A diferença do Mini Pro para o HS é só quanto ao LDAC, que você pode ativar e ter uma qualidade ainda melhor de áudio. Mas lembrando que é preciso saber se o seu celular é compatível e também está ciente de que ele consome bem mais bateria, como eu te mostrei lá no começo do vídeo. E além disso, ele melhorou também aí na versão do Bluetooth, né? Que agora é o 5.3. Mas o Mini Pro não tive nenhuma reclamação e nenhum problema quanto à conexão, tá? Eles estão aí com o mesmo preço, tanto a versão Pro quanto a versão Pro HS. Custa hoje por volta dos R$260. Então, é claro, se for para você comprar, é melhor você comprar logo o Mini Pro HS, né? Mas tem fones melhores e até mais baratos do que ele, inclusive da Soundpeats, mas também de outras marcas, tá? Eu sugiro que você analise bem na minha tabela comparativa e dê uma olhada aí nos fones acima dele, beleza? Agora você vai ver como que é o delay dele em vídeos e jogos. Ele tem o modo jogo, né? Então muda bastante com o modo jogo ativado. Eu vou te mostrar agora, mas primeiro, deixa o seu like se você gostou desse vídeo. e inscreva-se no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Dica número 1 Estude em inglês todos os dias. Eu sei, eu sei, eu sei que você vai falar assim, meu Deus, eu sou muito ocupada, não tenho tempo. E é o seguinte, vou falar aqui uma verdade que é meio dura, mas é a verdade. todo mundo, salvo raríssimas exceções.